Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com o transmissor da Teletronix, o SP300, tá bom? De 300 watts, o cliente mandou pra gente lá da Bahia, seguidor do nosso canal, falou assim Ô Bruno, o transmissor não tá dando potência de saída e detalhe Bruno, eu acho que o transistor de saída ele chegou, ele é técnico, chegou a mexer lá, acabou resolvendo mandar aqui pra BJ Telecom, né? Ele trabalha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, é um MRFE 6VP, 6 e 300, o transmissor tinha pra 300 watts eu vi que foi mexido algumas partes aqui na entrada do balu, né? Tá aí, ele falou assim que não tava dando potência e tal, eu só abri ele aqui, vou tá ligando pra fazer alguns diagnósticos esse vídeo provavelmente vai ter parte 1, parte 2, ele falou se eu não achasse esse transistor poderia adaptar pra um BLF278 eu falei, tá bom, eu consigo, né? Então vamos lá, vou ligar ele aqui esse ano peiozinho, tal vamos ver tá, no batimento do vídeo já está na escala de 50 watts vamos ver se ele parte até agora, nada de potência, né? já iniciou eu tenho uma ferramentinha que eu fiz aqui, ó, que é uma ponta de teste de RF tá vendo, ó eu consigo ver onde está matando o RF se é transito de saída, vamos lá vou colocar aqui, ó ó então tem RF ali, eu uso dois diodos de germânio, né? que fala eu coloco aqui, ó eu consigo ver se tá chegando o RF, ó tá chegando, ó ó ó, nível de RF tá forte e detalhe, depois que eu dei uns paro aqui ele tá dando transmissão, apareceu potência aqui, ó apareceu 5 watts, certinho 5 wattszinho, tal e aqui feitura, vamos ver se tá medindo se funciona tá dando, voltando 10 watts, tal e lá tá aparecendo pra mim 5 tá bom? então já tem que estar desregulada a parte de de som da do transmissor outro teste, vamos lá ver a tensão, né? eu tô com tá uma bagulha, não dá é muito serviço, graças a Deus tô com um fluxo e eu vou medir a tensão de alimentação do transistor ó, eu vou medir direto aqui nele tá dando 48 volts, ó 48 volts, certo? eu vou estar medindo o bias o bias tá morto, ó tá morto na entrada de bias era pra ter tensão de bias ou o transistor com a entrada um lado em curto ou então tem algum componente aqui aberto ou em curto na alimentação do bias eu vou estar fazendo a segunda parte do vídeo pra ver se eu acho esse defeito, tá bom? aí eu vou mostrar pra vocês onde que tá o defeito se é o transistor em curto alguma parte dele ou então a parte de alimentação até alguma coisa deve estar com defeito eu vou falar pra vocês deixe seu like compartilhe o vídeo que você vai ajudar o canal da BGA Telecom um abraço a todos e aí